A surra vai ser grande Não sei se ele fez Eu joguei no Twitter da HPB E na página da HPB também Eu vou jogar aqui no Vou jogar no Twitter porque no Twitter fica melhor Se isso você já não tiver feito Porque o Meu Twitter Quer dizer, ele estava automático né Então eu não sei se ele está Fazendo Aí eu não sei se meu Twitter fez Porque esse celular aqui Eu odeio essas coisas quando os caras fazem no celular E eles não fazem Tal qual deveriam O Rafa já entrou Só veio participar porque tem prêmio Eu sei, não adianta Mas tem prêmio né Fecha o grupo Para mim, por favor Agora Qualquer coisa eu convido alguém aqui Deixa eu ver Não tem ninguém online do grupo Está todo mundo enrolado hoje Eu achei que o O Felipe fosse participar Não, mas é grupo fechado Ninguém Grupo fechado E aí a gente vai jogar Deixa eu já chamar Deixa eu chamar Pronto aí está o convite Opa Deixa eu botar O Twitter não mostra se eu tuitei ou não Que eu estou jogando Isso é que é legal Aí o Scott Boot Para variar no dia que eu preciso dele Não faz Ah, o jogo me deu um susto agora Que ele falou de atualização aqui Está rodando Tem meia hora e falou Atualizando o jogo Falei Como assim? São as atualizações que rolaram né Que a gente não sabe É Mas é só aquelas atualizações Vem do próprio menu E De conteúdo da comunidade Que aparece nos menus Da 343 HPB HPB E nós nerds Juntos de novo E mais uma E aí BGS esse ano Vai estar lá? Firme e forte Ou então a gente vai Enfim se encontrar Porra Até que enfim né Até que enfim A gente vai estar lá fazendo Cobertura também Ano passado a gente teve com Mais um ano Esqueci o nome dele Estava lá com a gente Foi o Giovanni Conhecido como Dud O Giovanni Ele mesmo Estava lá com a gente Isso Ele vai estar lá também esse ano E aí tirou foto Com a gente Logo no primeiro dia Você recebeu o convite? Bacana Do jogo? Do jogo recebi Me convida de novo Por favor Pois não Lá foi Lá foi A gente manda aqui Tem uns grupos aqui Agora foi Lá foi Lá foi Beleza, para quem está avisado, avisou, nós não vamos jogar, aqui a gente vai mais papear do que jogar, a ideia é justamente essa. Então, eu vou só trocar, aproveitar aqui que o pessoal ainda está chegando, e vou trocar, cara, eu tinha que estar na tela do jogo para trocar isso. Ó, coloca mais uma IA, aí a gente joga em conjunto, na primeira, para a gente mostrar algumas, algumas funcionalidades, e aí na próxima a gente joga contra, junto com uma IA. Espera aí, ah, você diz a gente atacar duas IAs, essa primeira, no nível normal, que já é um nívelzinho dificinho, assim, e aí na próxima a gente já vai, eu e uma IA contra você e uma IA, enquanto o William não chega. A minha ideia não era bem essa, a minha ideia era jogar a gente contra a IA, até uma IA mesmo só, para que a gente ficasse devagar batendo papo, entendeu, que o papo ia rolar melhor, se a gente não tivesse que se estressar com a IA. Entendi. Não, então coloca mais outra IA no nível normal e bora. Dá para a gente ir, a gente consegue, aí. Beleza. Beleza? Porque eu também não jogo a um tempo. O mapa está bacana. É, eu também não, cara. Eu não estou vendo qual é o mapa, é Bedrock, né? É. Isso. Então, vamos começar aqui. Galera que está assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, tá? Eu vou começar agora, realmente o papo vai começar agora. Tá, e a gente vai começar a falar sobre Halo. Halo que é um jogo de, o primeirão. Primeirão é um FPS, né? Sim. O primeiro Xbox e também a gente saiu para PC lá em 2001. 2001. Lembro de ter jogado na Lan House rapidamente, a gente chegou a jogar algumas coisas de Halo. Mas eu digo para você que, assim, a gente curtiu a galera na Lan, mas eu acho que a gente não pegou bem a coisa de dominar o mapa, tomar a parte do mapa e ter que ficar um para manter. A gente jogou contra a máquina, uma galera, uns 4 ou 5, eu não me lembro bem quantos éramos e como foi. E no final das contas a gente acabou tomando uma certa, assim, a gente jogava medal, né? Cal e a gente queria, eu não sei se tinha e a gente não, ou a gente não achou um modo de destruição, aquele sick destroy, né? E aí a gente acabou não indo mais jogar Halo, né? Ele ficou um tempo e a gente parou de jogar. Mas eu lembro de ter jogado um pouco. Halo que conta a história do super, super-homem do espaço, né? O super-homem da 343. 343 indústrias, né? Quem faz a Halo. Antigamente era da Band, né? Isso. Eu fui criado pela Band e ele foi anunciado pela primeira vez ali em 1999. 1989, na Macworld, uma convenção que a Apple fazia, fez, né? Pra poder mostrar as funcionalidades do novo Mac que eles estavam lançando. E aí Halo ia vir como um jogo que ia mostrar o quão poderoso era esse computador. Só que Halo foi tão bonitinho, assim, a forma como fizeram, tão interessante, que a Microsoft viu aquilo e pensou, cara, vou lançar um console agora, tô desenvolvendo meu console, tô precisando de jogo de peso e Halo é o jogo perfeito pra isso. Então eles foram lá, compraram os direitos do jogo e remoldaram o jogo, porque primeiramente ele ia ser um RTS, como o Halo Wars é, né? Um jogo de estratégia de tempo real. Só que... Cara, RTS já é complicado até hoje de se colocar em um console. Ninguém consegue fazer esse direito. Tem gente que fala que RTS não é jogo pra console. Halo Wars tá aí pra provar o contrário. Mas, naquela época, a ideia era lançar um RTS, só que aí a Microsoft, com o seu poder, pra ir em cima da Band, e falou, não, vocês vão mudar isso, 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 o jogo foi mudando, virou um FPS, o FPS que a gente conhece aí, que foi o Halo Combat Evolved. Foi um sucesso de venda. Dizem que o primeiro Xbox vendeu graças a Halo. Não foi o Xbox que vendeu, foi Halo que vendeu e você precisava ter um Xbox pra poder jogar Halo. Um puxou o outro, né? Aquela famosa venda puxada. Um puxou o outro. É mesmo com o Xbox Live, quando saiu o Xbox Live, ela só bombou mesmo quando saiu o Halo 2, entendeu? Sim, porque tinha um FPS pra jogar exclusivo, né? Você não podia jogar no PC. E jogar com os amigos também, né? Não, você não podia jogar no PC, né? Tinha que jogar, tinha que pagar pra jogar na live. Mudança de paradigma. Eu falei aqui que o Master Chief, eu considero ele o super-homem da 343, e aí o outro tá dizendo que eu viajei, né, no papo, que eu viajei, vou falar nisso, que ele é o super-homem, mas não no sentido que ele tenha super-poderes, mas sim que ele é o símbolo dos Halors, né? Ele é o símbolo da... É o símbolo, é o herói símbolo da justiça, é tipo isso. É uma boa analogia chamar ele de super-homem. É, ele é o... É o cara que apanha tanto... Não só isso, ele é como o super-homem é o... Como é que eu vou dizer? Ele é o dentro da DC Comics, óbvio, né? Porque na Marvel é o Capitão América. Eles são... Eles são o... Defensores do American Way of Life, né? Aqueles caras que tem o padrão da moral, o padrão dos bons costumes. Exatamente. E o Master Chief é o cara que defende toda a questão da Terra, né? Da... É. Da aliança terrestre e o que mais. É uma frase que ele fala, né? Nosso dever como soldados é defender a humanidade, qualquer que seja o custo, né? Vocês podem, inclusive, lembrar dessa frase em Halo 4, no emotivo Halo 4, bem controverso, mas muita gente gostou, muita gente odiou, mas tá lá, né? Eu tô rindo aqui do Rafael, falando que é pra chamar ele logo de mutante, já que ele foi modificado pelos Fire Hunters. É, foi modificado. Modificado entre as, mas foi modificado. Mas é melhor, é melhor chamar ele de mutante, né? Porque eu acho que ele foi mais modificado no programa Spartan em si do que pelos próprios Fire Hunters, né, cara? É, o programa Spartan é um programa de engenharia genética, de construção de super-soldado, coisa que... Isso. Desde a Guerra Fria se fala nisso, né? Na verdade, se fala nisso desde a... Exatamente. Desde a... Da Segunda Guerra Mundial, quando... Da Segunda Guerra Mundial, de nazistas. É, exatamente, a elite ariana. Exatamente. E hoje a gente tem aí, nos videogames, o exemplo do Master Chief como o super-soldado, a elite do soldado, que obviamente é uma propaganda... Aí vira aquela propaganda americana, né? O US Marine Corps, né? Eles não dizem que o US é United States, né? Vão dizer que ali é uma coisa de mundo unido, né? Nações unidas. Aqui na... É, aqui em Halo a gente tem a UEG, que significa Unified Earth Government, né? Governo Unificado da Terra. E a UEG tem uma espécie de exército, é um exército espacial que se chama UNSC, United Nations Space Command, entendeu? É, United Nations Space Command. Que é o comando espacial das Nações Unidas. É, é... Nações Unidas. E aí é onde tem toda a linha dos marines, é onde tem a UNSC, é toda a parte militar espacial da raça humana, entendeu? Cada planeta tem sua espécie de milícia defensiva, a Terra é claro que tem um pouco mais, as colônias internas, é claro que isso é um pouco mais forte, mas em colônias externas, como a primeira colônia a ser invadida pelo Covenant, que foi Harvest, é uma milícia meio que expressiva apenas para policiamento, porque quando o Covenant atacou, a gente estava em guerra, por assim dizer, a gente estava enfrentando um grande movimento separatista de várias colônias, que foi chamado de insurreição. Várias colônias queriam separar do governo da Terra, talvez até com razão, entendeu? Por falta, por negligência do governo da Terra, por falta de recursos destinados para as colônias externas, de vida difícil, entendeu? Eles estavam cansados de só ser explorados e começaram o levante. Foi justamente por causa disso que começou a ser criado os super soldados Spartans, né? Primeiramente foi chamado de programa Orion, ou Spartan 1. O único Spartan 1 que a gente tem conhecimento vivo hoje é o Johnson, o famoso sargento Johnson da saga, que fatidicamente morreu em Halo 3. Não é spoiler, Halo 3 é de 2007, nem vem. 11 anos depois você já deveria saber, né? 11 anos depois você deveria saber, rapaz. E agora a gente tem o Spartan 2, Spartan 3 e já estamos no programa Spartan 4, que é o mais atualizado, em que você não precisa de crianças para criar um programa de super soldados. sim. E, bom, vamos falar da história desse jogo que a gente está jogando, que você começa numa nave onde está todo mundo hibernando. Sim. E essa nave... Halo... Fale, pode falar, pode falar. Halo... Halo... Halo Wars 2. É uma sequência, né? É óbvio a sequência do Halo Wars 1. Quem nunca jogou Halo Wars e gosta do gênero de RTS, a gente está jogando Halo Wars 2. A gente vai começar a jogar Halo Wars 2 agora. Quem gosta do gênero de RTS, Halo Wars está aí para provar que o gênero funciona em consoles, entendeu? Ele foi muito bem montado e moldado para um controle, para um console em si. Então, eu acho que vale a pena. A narrativa dos jogos Halo Wars, ela foi muito bem elogiada, tanto quanto qualquer outro jogo Halo. A franquia Halo tem essa característica, uma narrativa muito boa. E... Halo Wars 2, ele é uma sequência quase que... É uma sequência direta de Halo Wars 1. É porque teve algumas coisas que aconteceram ali nas HQs, nos livros, que acabam entrando um pouquinho nos jogos, mas de um jogo para o outro é uma sequência direta. Em que 27 anos depois, se eu não me engano, depois do final do Halo Wars 1, você... A tripulação da Spirit of Fire acorda, e eles acordam sobre a arca, sobre a arca. Eles não fazem ideia de como eles chegaram ali, porque alguém levou eles até ali, porque não tinha como eles terem chegado ali, porque eles perderam o seu motor Slip Space no final do primeiro jogo. E aí, assim que chegam ali, eles tentam encontrar algum contato com a raça humana, para poder voltar ao espaço controlado pela raça humana. Só que nesse meio tempo eles acabam encontrando uma facção separatista do Covenant, chamado de Banishad, ou Os Banidos, que é liderado pelo Warmaster Atriox, um Jiralhanai. Jiralhanai, ele é um brute, aquele de gorilão. É, ele dá um trabalhinho, né, para a gente detonar ele durante a campanha. Tá. Dá um trabalhinho. Mas foi divertido. Eu vou te falar uma coisa, eu achei a campanha de Halo Wars 2 mais fácil, eu acho que, tipo assim, o Atriox, ele meio que fala muito e faz pouco, porque foi basicamente ele tomando surra atrás de surra, a campanha inteira. Sim. Entendeu? É, na verdade ele é um inimigo que mais corre de você, basicamente, do que te ataca, né. Ele manda os capitães, ele manda os comandados, mas basicamente ele não te ataca, ele só foge de você. Ah, isso foi o que eu senti. Isso foi o que eu senti um pouco de falta nesse jogo. O Brabis entrou aí, para você juntar a gente. Vamos embora. Bora, isso foi o que eu senti um pouco de falta no jogo, entendeu? Desse peso do vilão, assim, como teve no primeiro Halo Wars. Mas mesmo assim, a campanha, ela não é uma campanha ruim, entendeu? Eu acredito que é uma das melhores campanhas de RTS que a gente tem na atualidade. Mas, ainda mais pessoas cinemáticas também, que foram muito bem feitas. Foi feito pela Blur Studios, que trabalhou em filmes como Avatar, por exemplo. O jogo é um jogo muito bonito, sem dúvida nenhuma. Os visuais são muito bem feitos, a arte dele é muito bacana. Desde a beta, desde a beta ele já está bonitão, assim. E aí, quando a gente testou ele no final de 2016, lá na BGS, a gente viu que o jogo ia ficar muito mais poderoso do que a gente estava achando que ia ficar, entendeu? Então, vamos lá. O básico aqui é o básico todo RTS. Construir suas defesas. Pegar recursos. E completar seus objetivos, né? Plataforma de suprimentos construída. Aí. Fuzileiros! Pau, Fuzileiros! Fuzileiros! Gerador construído. Fuzileiros se apresentando! Saiam! Entendi. Fuzileiros! Vamos lá! Abasteçam, Fuzileiros! Aprimoramento do gerador concluído. Fuzileiros prontos para ser. Acordem, Fuzileiros! Vamos ocupar, Fuzileiros! Assim que você construir uma plataforma de suprimentos, já aprimora ela para um nível 2. Sim, é. Basicamente, salve, Nath, tudo bem? Só papo furado, é. A gente está aqui, realmente, essa live foi montada para isso, Brambis, para trocar ideia. Fala, Brambis, sei de nada de Halo. Aprimoramento da plataforma de suprimentos concluído. Pode deixar, senhor. Grande vingador Brambis. Menina, você ainda não jogou Halo Wars 2? Tem que jogar, esse jogo é muito legal. Os tominhos dele não são complicados. O tutorial deixa você aprender ele com facilidade. Você consegue entender a mecânica do jogo com muita facilidade. torreta construída. Fuzileiros te apresentando. Vamos lá. Me montei. Me montei. Me montei. Me montei. Me montei. O atirador chegou. Acordem, fuzileiros. Acordem, fuzileiros. Saio. É você que está atacando essa torre, né? Por isso, eu quero conquistar esse. É, você é amarelo. É. É, você é amarelo. É. Pronto. Cheguei. Andem rápido, fuzileiros. Sobre o corpo das tropas terrestres. Sim, senhor. Quem matar primeiro, ganha um bicho de pelúcia. Sobre o corpo das tropas terrestres. Onde quer que eu fique? Querem virar um alvo? Mexam-se. Tiramos a sorte grande. Outro de líder obtido. Tem uns inimigos aqui. Um inimigo foi abatido. Isso deve ter doido. Já está aí, já. Acordem, fuzileiros. Já está aí. Já está aí. Acordem, fuzileiros. Já tinham chegando aqui onde eu estava. Vamos lá. Vou botar a galera espalhadinha. Vamos dar e tomar a gente. Esse ponto aqui é importante proteger. Pelo menos por agora. Arsenal construído. Ah, vou ter uma galera aqui na frente da base. Fuzileiros. E... Achei um ponto de expansão aqui. Fuzileiros. Fuzileiros se apresentando. Torreta aprimorada. Levem o que puderem. Alguns recursos avistados. Enviando localização. Campo. Precisa de um trabalho rápido chefe. Torreta construída. O que realmente faz diferença quando você joga com o teclado mouse, né? Que é o que mais o pessoal reclama de não poder jogar no console. É justamente você poder fazer essa seleção no minimapa, né? O que estamos esperando? Vamos lá. O inimigo está atacando com o veículo. Vamos lá. O inimigo está atacando com o veículo. Ele... Ele... Ele te... Ele te permite... Em movimento. É... Uma espécie de... Facilidade, vamos dizer assim. Na seleção, entendeu? Se você der um clique, você seleciona uma unidade. Se você der um clique grande, você seleciona uma área de unidades, entendeu? Isso com a letra A. Ah. O botão A, né? Não. 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 Eu gosto de construir sempre pra frente E meio que dar um alvo pro cara me atacar Fuzileiros te apresentando Vocês estão de sacanagem, como é que você vê o que eu puder Passou uma unidade meio que Olha, chegou até um carro aí É, pois é Aqui tem um colégio aqui perto, né, que tá buzinando agora Ah, é a hora de chamar a molecada pra escola, né? Pra sair da aula Oh, sabe aqui? Tu coloca uma base de... Suprimento Eu geralmente coloco uma de suprimento E na de trás, que eu já vou fazer uma atrás Eu já coloco uma de energia E aí eu fico dobrando a minha Torre de vigia construída A minha capacidade de construção e armazenamento Entendi, ó Tá sendo atacada aí, ó Não tem problema não Senhor, minhas tropas estão prontas Tem motivo pra terem medo Vamos detonar Olha, me congela, safado Líder obtido Uhum Fortificação de nível 1 pesquisada Alvos avistados Preparem-se para atirar fuzileiros Plataforma de suprimentos construída Sob fogo de artilharia inimiga e não é divertido Vamos detonar o terreno Parece que essa foi eu Jackrabbit Aprimoramento da plataforma de suprimentos concluído Gerador construído Precisa de um trabalho rápido, chefe Em movimento É Por hoje sim, rapaz Por hoje vai ser um Halo Wars 2 Mas A gente pode combinar sim De Jogar algum outro jogo da franquia Olha que safado Esses bichos aqui Eu construí uma base aqui Olha Né Mas que safadinho Vai se ver se Fuzileiros Não Eu Bato As Tropas abatidas Nossa base Tá sendo atacada Bicho besteira Vamos dominar Tá precisando de ajuda? Não Tá tranquilo Beleza Beleza Atacada Lançamento de granada Pesquisado Já Já tô afim de atacar a base dele O que é isso? 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 Eu acho que tá pronto Às Aqui já Pedi logo um Sparta Se não o bicho vai pegar Bicho Glacing Tem 45 ava Bom A 分 Que safados! Aí chegaram Ter colocado o Kodiak bem ali foi certinho, olha só A base de nossos aliados está sendo atacada Destruímos uma estrutura inimiga Estrutura inclinada, saindo Sem problemas Eu acho que ele queria era isso, era trocar ideia comigo aqui Drones de restauração liberados Vamos detonar o terreno Deve estar fazendo certo Vamos detonar o terreno Destruímos uma estrutura inimiga Destruímos uma estrutura inimiga Tudo caos Estou quase com medo de pena a Deus É, mas não sente pena não Destruímos uma estrutura inimiga Destruímos uma estrutura inimiga Tem os veículos pra eu dar um jeito? Quando eu jogo RTS eu costumo primeiro fazer uma espécie de defesa, né, construir minha base com uma defesinha bem estruturada, e aí quando, tipo, ir apanhando mesmo o pessoal. Agora, quando, enfim, eu tô preparado sempre a atacar, é de uma vez só, né? É, de uma vez só. Eu também gosto de jogar assim, não gosto de ficar indo, brigando, brigando aos pouquinhos. Eu vou pra fazer estrago. Quando eu vou, eu vou pronto pra fazer maldade. E quem entrou aí, Gabriel Weaver, entrou e saiu sem níveis. Gente, entrou aí, tá com a gente. Galera, é o seguinte, pra quem ficar aí com a gente, a gente vai fazer, no finalzinho aí da live, a gente vai fazer um sorteio. Agora eu vou revelar o jogo, hein? É o Halo Wars 2. Aí o cara saiu na hora que eu falei. Halo Wars 2, jogando, hein? Jogando, é o jogo da live. Jogão, a gente... É, o jogo da live. Estamos jogando aqui. Estamos jogando. Quem tem uma dúvida se o jogo é bom. Tem uns caras indo na tua direção aí. Destruímos uma estrutura inimiga. Eu queria fazer isso aqui, mas vou fazer. De jeito, não é preciso. Preciso. Plataforma de suprimentos construída. Estou ouvindo o controle. Volte você autociclado. Propulsores inclinados. Entendido. Movendo para coordenado. Cuidado as inimigas à vista. Enviando localização. Câmbio. Estou me movendo. Acordem, Fuzileiros. Aprimoramento pesquisado. Pau, Fuzileiros. Vamos lá. Pau, Fuzileiros. Sem estudo. Torreta construída. Já estou indo. Vamos mostrar. Como é que esse safado construiu a unidade aqui? Ele construiu uma base logo. Um safadão. Não tem problema não, amigão. O guardinho está na área. Olha aqui onde eles botaram a base. Eles botaram a base aqui na frente também. Onde eu tinha a minha. Só que o guardinho chegou. Opa. Melhor jeito de tomar. Isso ficou Jack. A base de nossos aliados está sendo atacada. Unidades locais. Destruímos uma estrutura inimiga. Nossos aliados estão atacando a base inimiga. Destruímos uma estrutura inimiga. Estou achando que é assim, bonitão? Não é não. É, rapaz. Unidades locais. Olha. Ele estava me dando um monte de tempo aqui. Todo o grande que ia ser assim. Tá assim. Não, não, não. Minha base está atacando ele de longe, tadinho. Destruímos uma estrutura inimiga. Estão nos atacando, câmbio! Nossos aliados estão atacando a base inimiga. Destruímos uma estrutura inimiga. Mas foi a base dele. A base foi. Meteu o pé daqui. Retornar para a base. Aqui também está legalzinho, viu? Estão com problemas. Reforços de combate pesquisados. Destruímos uma estrutura inimiga. Vamos mandar mais uma unidade para ajudar isso aqui. Sem prova aqui. Exato! Onde você autista? Onde você autista? Onde você autista? Onde você está lá para os liderados? Sim, eu estou vendo para os inimigos. Estou me movendo. Estou quase sem frio, certo? Eu vou prender comigo, senhor. Destruímos uma estrutura inimiga. Sim, senhor. Pensa comigo, senhor. A habilidade do líder, pronto. Nossos aliados estão atacando a base inimiga. Unidades locais. Tá ligando, tá se curando. Destruímos uma estrutura inimiga. Drones de reparação liberados. Nossa base tá sendo atacada. Márcio mais um sucesso do Ronald. Nossos aliados estão atacando a base inimiga. Sequestro pesquisado. Destruímos uma estrutura inimiga. É, mas ele se amarra e me atacar com o ataque do alto, hein? Estamos perdendo um modo de energia. Os poderes dele direto. Tá feia a coisa pra gente aqui. Mas tudo bem, a gente tá indo. Ah, tá legal não. Nossa base tá sendo atacada. Uma coisa é você chegar na minha base. E o tratamento é você tomar a minha base, cabeçal. Destruímos uma estrutura inimiga. Essa porra desse troço de gelo dele é um saco, hein? Uhum. Drones de reparação liberados. Volta, pega e pula. Nossos aliados estão atacando a base inimiga. Desruímos uma estrutura inimiga. Apelou? Apelei. Põe nem. Você tá atacando ele já? A impressão. Não, 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 não. Tá com problema aí, né? Tô chegando aí. Não, não. Tô tranquilo. Ele tentou me atacar. Eu dei um sacode nele. Vou construir a outra base que ele destruiu de novo. Tá, beleza. Vou ficar tomando conta aqui. Tô preparando. Ganhar um gaus, pesquisar. Agora é aqui. Pera aí, pô. Avistei unidades inimigas. Canto, estou mandando um veículo atrás. Nossa base tá sendo atacada. Vamos causar um pouquinho de dano. Vou soltar a parte da tua aqui. Vamos lá. Encher o saco um pouquinho. Dá pra encher o saco? Eu já coloquei. Base de fogo construída. Parceiros pesquisados. Olha, ele tá... Habilidade do líder, pronto. Destruímos uma estrutura inimiga. A base de nossos aliados está sendo atacada. Onde que ele tá fugindo? Cuidado, porque ele já tá a base deles. Eu já sei. Eu fui atrás da nave do cara. Cuidado, a saúde do nosso Spartan está abaixo. Eu botei a nave dele pra correr. Vai ter uma nave tua dentro da base dele, né? Nem não, ainda não. Isso aí é só uma... Uma espécie de... Vai, pera, pera. Vamos enfiar essa coisa ali aqui, ó. Descuremos uma estrutura inimiga. Dá pra encher o saco um pouquinho também. Nossos aliados estão atacando a base inimiga. Já tava aqui. Unidades locais. O inimigo foi abatido. Ninguém tem mais pra aguentar ainda aí? Vou chegar. Ah, dá. Destruímos uma estrutura inimiga. Chegando atrás de tudo aqui. Meus aviãozinhos aqui, ele tá fazendo estrago. Ah, ele botou um veículo aqui antiaéreo, ó. Eu vou levar um farelo, mas peraí. Nossos aliados estão atacando a base inimiga. Não, é que sem... Tarnado, eles estavam perdendo vida. Cheguei. Ai! O que que foi isso, gente? Sim, senhor. Destruímos uma estrutura inimiga. Retriever, cara. Ah, sai pra lá, palhação. E esse aqui já era. Vamos caçar logo esse bicho aqui. Esse Retriever, ele é muito apelão. Muito apelão. Destruímos uma estrutura inimiga. Pra cima logo. Opa, tá aqui, ó. Unidades locais. Vou passar, vou morrer. Traz reforço pra cá. Tá vendo que eu tava sem reforço. Ah, foi. Essa nave é tua, essa porra? Tua nave é grande, hein, tio? É. Cara, é Forerlander, né? A líder. Nossos aliados estão atacando a base inimiga. Máxima e confusado do Roderick. Só tava um pequenininho abusado lá. Destruímos uma estrutura inimiga. Nossa base tá sendo atacada. Aí é legal, hein. O Retriever não vai aguentar tudo isso, não. Destruímos uma estrutura inimiga. A base de nossos aliados tá sendo atacada. Não vai aguentar, não. Não vai aguentar, não. Destruímos uma estrutura inimiga. Está indo. Está indo. Está indo. Esperando um alto. Destruímos uma super unidade. Restaurante. Entend. Agora eu estou upando aqui a rapaze Já soltei outro retriever aqui Habilidade do líder, pronto Habilidade do líder, pronto Drones de restauração liberados Pronto para fazer o que é Plataforma de suprimentos construída Ruzileiros Para quem está assistindo ainda aí com a gente O importante é que quando você fizer a base O lado que vem o inimigo Você sempre põe torreta de Você põe as torretas de tiro Contra veículo E as de trás Mas de trás você coloca a antiaérea Porque elas atacam por cima da base Drones de restauração liberados Ponto de líder obtido A base de nossos aliados está sendo atacada Tentando estado, enviando coordenadas Torreta construída O gaiatão aí atirando em mim Deve estar com um veículo de bombardeio Me atacando de longe Wolverine se apresentando Quartéis construídos Não é o caso Não está aqui Não é o caso Não é o caso Não é o caso Onde é o caso É o caso É o caso A CIDADE NO BRASIL